Finalmente intro nova chegando essa semana então que tal comprar umas camisas e me deixar cheio da grana sinceridade alma do negócio é ela vai direto nossa Dani com GPS na V2 é só ela eu não quero esse palhaço que vocês as quadri gêmeas não gostei não sabe brincadeira toca música do Naruto aí mano ô gente quando as sombras agora Dani killer palhaço não eu tô com mais medo do que você entendeu meu chefe hospício de crótus prém é muito ruim para essa parte aqui do mapa é bizarro quem é você então é você né você você vai nos portões que tanto sair não enfrenta a gente não é um país tá vivo aqui vem vocês estavam falando é isso tá vivo a valer o ano novo feliz ano novo mas isso não é possível tá que pariu velho muito no cara vai ser muito legal encontrar vocês oi sim que é você cara oi sim o dano na moral bora e amizade em uma copa a gente a gente sempre teve essa amizade eu vou ficar vou ficar te rolando aqui dano tá assim você vai perder tempo aqui não tem falta só dois geradores e aí aí ninguém tá ligando ninguém tá ligando pra mim né velho então vamos ver na próxima aí e aí e aí o cavalo do caramba vem aqui maldito e o cavalo é o piso é o som do cavalo mesmo caramba cinco geradores ainda a gente vambora e aí o cara parece uma doente rindo assim tipo tudo bem amiguinho o que que tá acontecendo gente não liga gerador eu estou muito grata tá muito obrigado a gente não ligou um gerador galera bora mano a gente não sai de cima da gente cara não tô fazendo nada meu eu tô matando a gente não é para fazer suas coisas uma chave no bolso e que você tá fazendo com uma chave no bolso um uma vejo rastros por aqui ai gente do seu caralho eu sou muito querida e aí e aí não vou ter me seguido para poder te curar já foi se não for muito legal tá não acredito Você tá me tornando a melhor pessoa pra gerador Que saco, não tá dando Não tá dando nada certo Como vocês estão? Meu Deus, eu tô quase morrendo Tá no Strangle já Aguenta, B2 E aí, cadê vocês? Onde estão todos esses meninos? Estão todos os meninos Ah Quer dizer que Tem algo aqui Eu tô escutando Vai dar muita merda aqui Que isso? Virou o Kage Pushing Master aqui Apareceram todas elas Nossa, cara Era loira pra todos com o teu lado É, tá as que tem as que tem as que tem as que tem Nossa, mano Caralho, é muito maneiro esse mapa, na moral Acho que é um dos melhores mapas É, tipo, mó bizarrão Só pede pra aquele do barco Aquela parte no começo tem os brinquedos lá Não, do barco ele não é bizarro Do barco ele é bosta Caralho, é ruim Ele é ruim, na verdade Ele é ruim Ele é ruim, aquele mapa Não, mas é justamente por isso que ele tá legal Não Não Ata réu Que analogia é essa? Tá ligado? Cair naquele mapa lá Carpeado, carpeado Fica de boa aí Cara, eu não tô tendo sorte Ah 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 Ô, Dani, já pode ligar o monitor aí, hein Ah Ih, ligou Nada de hack, hein Tô nada Ô, louco Streamsniper Nossa Você tava aqui, velho Ah, já era B2 já era Acho que vai direto pro saco Agora Vai, vai direto agora É, ela vai direto Nossa, Dani colocou um GPS na B2 É só ela Agora eu vou atrás de você, a Simx Uhul Ah, que que eu fiz, velho Eu sou inocente, velho Ó, os Simxs tem uma loirinha De blusa verde É, eu sou uma loirinha de blusinha preta Isso E aí, você pulando aí Quem é você? Vejo rato Pequenos rastros Pequenos rastros Vejo alguém aqui na minha frente Olá, amiguinha loira Como gostava essa pessoa Todas são loiras aqui, somos todos loiras Olá, amiguinha Errei, errei mesmo Mas você pulou Eu também posso pular Que legal Ainda tenho você Ainda tenho você na minha direção Eu ainda te vendo O coração está palpitante A Dani, a Dani, a Dani É que sofre, rapaz Esse coração palpitante aqui Vem cá Vamos conversar Ronaldinha Eu não sei porque as pessoas Têm tanto medo de palhaço Eu nunca quis fazer mal nenhum Mano, acho que o maior susto que eu tomei Foi com a loirinha inocente também Eu sempre quis alegrar vocês na minha vida Caralho, o bicho é muito rápido, velho Opa, tudo bom A Dani me parece aquela mensagem É verdade Eu não, longe de mim, que é isso Chegou um carro da telepena na sua rua Você apenas estava no lugar errado Na hora errada Cara, eu te amo Esse carro lá de mensagem de amor Cara, eu te amo Olá, Marilene Mano, o Weitor é um vagabundo Mano, você só estava no lugar errado na hora errada Meu, perdão Ei Ei, você Volte aqui Vamos conversar Na real foi a Dani que me deu uma porrada E eu voei pra cima de você Eu só queria que a gente fosse amigo Tá, cadê o gerador, mano? Falta um gerador, velho Por que vocês estão fugindo de mim? Quem que eu estou perseguindo, afinal, cara? Eu acho que o Tazel Eu só acho Sou eu Sou niga Sou niga É tanta loira uma atrás da outra Como que é o nome dela? Kate? Mary Marilene Eu acho que eu ganhei o... Eu acho que eu ganhei o... Marilene É Inês Somos todos o Marilene Eu sou Marilene Mano, eu quero encontrar esse último gerador Alguém viu, velho? Alguém trabalhando no Dito Cujo? Tá complicado Ela quebrou o outro gerador, velho Não é possível Ah, entendi Se você quiser, eu posso te falar Posso te dar as coordenadas Só as coordenadas Você não faz mais nada Eu acho que... Larga do meu pé, na moralzinha Nossa, que isso Tá bom Fiquei, fiquei, fiquei Uh, uh, uh Toma uma zoiada aí Ver se não tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Solta eu Porra, se não me... Eu não queria que esse meu instinto Sobrevivesse Falta só um Cara, eu não acho esse gerador, velho Não acho, velho Olha pro céu Não tem É, deve estar voando Só pode Eleitor, tá lá em Loot Lake É bem matado Nossa, o Syncs é muito furtivo, velho Rei do Stealth Isso aqui, né, velho Não sei de onde Tá num dia atípico Cadê você, zoeirinho? Eu sou chame demais, mano Sumiu Sumiu? Abriu a porta Aham Aham Ih, rapaz Ih, vai bonar, não Ih, rapaz Dê bônus, Israel Eu nunca vou bonar, não Mentira, não é real, não, gente Tá, eu vou conversar com você Tá, eu vou conversar Eu te salvei duas vezes As duas vezes que você me deixou pra morrer, tá? Oi, e aí? Tá passando a noite Tudo bom? Tudo bom? Tô com um pouquinho de dor aqui Sabe como é que é, né? Sempre difícil Vamos fugir da clínica aqui de recuperação Tudo bom Vamos pra lá, ó Vamos pra lá Como que faz isso aí, mano? É um, dois, três Peraí, peraí, peraí Deixa eu te curar Ah, tá doido Não, tá doido Não, tá doido Não, não Eu escapei Eu acho que eu escapei Tá bom Eu tenho ninguém me arrastando Tá ligado? Você escavou Você tá me arrastando? Tá ligado? Tá ligado O importante é sair vivo, né? Tchau, tchau